Conto um Conto apresenta Memórias Póstumas de Brás Cubas De Machado de Assis Narração Marcelo Fávaro Parte 1 Capítulo I Óbito do Autor Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim Isto é, se por em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento Duas considerações me levaram a adotar diferente método A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto Autor defunto não Mas um defunto autor Para quem a campa foi outro berço A segunda é que o escritor ficaria sim mais galante E mais novo Moisés que também contou a sua morte Não a pôs no itróito, mas no cabo A diferença radical entre este livro e o Pentateuco Dito isto, expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869 Na minha bela chácara de Catumbi Tinha uns 64 anos, rígios e prósperos Era solteiro, possuía cerca de 300 contos E fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos A verdade é que não houve cartas nem anúncios Acresce que chovia Peneirava uma chuvinha miúda, triste, constante Tão constante e tão triste Que levou um daqueles fiéis de última hora A intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova Vós, que o conhecestes, meus senhores Vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável De um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade Este ar sombrio Este ar sombrio Estas gotas do céu Aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funério Tudo isso é a dor crua e má Que lhe rói a natureza As mais íntimas entranhas Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado Ai, ai Bom e fiel, amigo Não, não me arrependo das vinte apólices que lhe deixei Foi assim Foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias Foi assim que me encaminhei para o Undiscovery Country de Hamlet Sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe Mais pausado e trópico Como quem retira tarde do espetáculo Tarde e aborrecido Viram-me ir umas nove ou dez pessoas Entre elas, três senhoras A minha irmã Sabina, casada com Cotrim A filha, um lívio do vale E, tenham paciência Daqui a pouco lhes direis quem era a terceira senhora Contentem-se de saber que essa era anônima Ainda que não parenta Padeceu mais do que as parentas É verdade, padeceu mais Não digo que se carpisse Não digo que se deixasse rolar pelo chão Convulsa Nem o meu óbito era coisa altamente dramática Um solteirão que expira aos 64 anos Não parece que reúne em si todos os elementos de uma tragédia E dado que sim O que menos convinha a essa anônima Era aparentá-lo De pé à cabeceira da cama Com olhos estúpidos A boca entreaberta A triste senhora mal podia crer na minha extinção Morto Morto Dizia consigo E a imaginação dela Como as cegonhas Que um ilustre viajante Viu descerirem o voo Desde o iliço Às ribas africanas Sem o embargo das ruínas E dos tempos A imaginação dessa senhora Também voou Sobre os destroços presentes Até as ribas De uma África juvenil Deixa lá ir Lá iremos mais tarde Lá iremos Quando eu me restituir Aos primeiros anos Agora eu quero morrer tranquilamente Metodicamente Ouvindo os soluços das damas E isso As salas baixas dos homens A chuva que tamborila Nas olhas do tinhorão da chácara E o som estrídulo De uma navalha Que o amolador está afiando lá fora À porta de um correiro Juro-lhes que essa orquestra da morte Foi muito menos triste Do que poderia parecer De certo ponto Em diante Chegou a ser até Deliciosa A vida Estrebuchava-me no peito Como uns ímpetos De vaga marinha Esraia-se-me a consciência Eu descia A imobilidade física e moral E o corpo fazia-me planta E pedra E lodo E coisa nenhuma Morri Morri de pneumonia Mas se lhe disser que foi menos A pneumonia Do que a ideia grandiosa E útil A causa da minha morte É possível É possível que o leitor Não me creia E todavia é verdade Eu vou expor-lhe Sumariamente Sumariamente o caso Julgue-o por si mesmo Capítulo 2 O implasto Com efeito Um dia de manhã Estando a passear na chácara Pendurou-se-me uma ideia No trapézio que eu tinha no cérebro Uma vez pendurada Entrou a brassejar A pernear A fazer as mais arrojadas Cabriolas de volatim E que é possível crer Eu deixei-me estar A contemplá-la Súbito Deu um grande salto Estendeu os braços E as pernas Até tomar a forma De um X Decifra-me Ou devoro-te Essa ideia Era nada menos Que a invenção De um medicamento Sublime Um implasto Um implasto Antipocondríaco Destinado a aliviar A nossa melancólica humanidade Na petição de privilégio Que então redigi Chamei toda a atenção Do governo Para esse resultado Verdadeiramente cristão Todavia não neguei Aos amigos As vantagens pecuniárias Que deviam resultar Da distribuição De um produto De tamanhos E tão profundos efeitos Agora, porém Que estou cá Do outro lado da vida Eu posso confessar tudo O que me influiu Principalmente Foi o gosto O gosto De ver impressas Nos jornais Mostradores Solhetos Esquinas Enfim Nas caixinhas Do remédio Estas três palavras Emplasto Brascubas Olha que bonito Para que negá-lo Eu tinha paixão Do arruído Do cartaz Do foguete De lágrimas Talvez os modestos Me arguam Desse defeito Fio, porém Que esse talento Me hão De reconhecer Os hábeis Assim A minha ideia Trazia duas faces Como as medalhas Uma virada Para o público E outra virada Para mim De um lado A filantropia E o lucro Do outro lado A sede De nomeada Digamos Amor da glória Um tio Meu cônigo De prebenda E inteira Costumava dizer Que o amor Da glória Temporal Era a perdição Das almas Que só devem Cobiçar a glória Eterna Ao que retorquia Outro tio Oficial de um dos Antigos textos Da infantaria Que o amor Da glória Era a coisa Mais verdadeiramente Humana Que há no homem E consequentemente A sua mais Genuína feição Decida O leitor Entre o militar E o cônigo Eu Eu volto ao emplasto Capítulo 3 Genealogia Mas Já que falei Dos meus dois tios Deixe-me fazer Aqui um curto Esboço genealógico O fundador Da minha família Foi um certo Damião Cubas Que floresceu Na primeira metade Do século XVIII Era um tanueiro De ofício Natural Do Rio de Janeiro Onde teria morrido Na penúria E na obscuridade Se somente Exercesse a tanuaria Mas não Fez-se lavrador Plantou Colheu Permutou O seu produto Por boas e honradas Patacas Até que Morreu Deixando grosso cabedal A um filho Licenciado Luiz Cubas Nesse rapaz É que verdadeiramente Começou a série Dos meus avós Dos avós Que minha família Sempre confessou Porque O Damião Cubas Era afinal de contas Um tanueiro E talvez Mal tanueiro Ao passo Que o Luiz Cubas Estudou em Coimbra Primou no estado E foi um dos maiores Amigos particulares Do vice-rei Conde da Cunha Como este apelido De Cubas Lhe cheirasse Excessivamente A tanuaria Alegava meu pai Bisneto de Damião Que o dito apelido Fora dado A um cavaleiro Herói Nas jornadas Da África Em prêmio Da façanha Que praticou Arrebatando Trezentas Cubas Aos Mouros Meu pai Era um homem De imaginação Escapou A tanuaria Nas asas De um Calembo Era um bom caráter Meu pai Um varão Digno E leal Como poucos Tinha É verdade Uns sumos De pacholice Mas quem não é Um pouco Pachola Nesse mundo Releva notar Que ele não Recorreu A inventiva Se não Depois de experimentar A falsificação Primeiramente Entroncou-se Na família Daquele meu Famoso homônimo O capitão Mor Brascubas Que fundou A vila De São Vicente Onde Morreu em 1592 Por esse motivo É que me deu O nome De Brás Propôs-se De porém A família Do capitão Mor E foi então Que ele imaginou As trezentas Cubas Mouriscas Vivem ainda Alguns membros De minha família A minha sobrinha Venância Por exemplo Nírio do Vale Que é a flor Da dama Do seu tempo Vive o pai O cotrinho Um sujeito Que Mas Não antecipemos Os sucessos Acabemos De uma vez Com o nosso Implasto Capítulo 4 A ideia Fixa A minha ideia Depois de tantas Cabriolas Constituíra-se Numa ideia Fixa Deus te livre Leitor De uma ideia Fixa Antes um Argueiro Antes uma Trave no olho Vê o cavor Foi a ideia Fixa Na unidade Italiana Que o matou Verdade É que Bismarck Não morreu Mas Cumpre E advertir Que a natureza É uma grande Caprichosa E a história É uma eterna Loureira Por exemplo Suetônio Suetônio Deu-nos Um Cláudio Que era Um simplório Ou uma abóbora Como lhe chamou Sêneca E um Tito Que mereceu Ser as delícias De Roma Veio modernamente Um professor E achou Meio De demonstrar Que Dos dois Césares O delicioso O verdadeiramente Delicioso Foi o abóbora De Sêneca E tu Madama Lucrécia Flor dos Borges Se um poeta Te pintou Como a messalina Católica Apareceu Um Gregoróvios Incrédulo Que te apagou Muito Essa qualidade E se não vieste Alírio Também não Ficaste Pântano Eu deixo Me estar Entre o poeta E o sábio Viva Pois a história A volúveu História Que dá para tudo E tornando A ideia fixa Direi Que é ela É ela Que faz Os aruns Fortes E os doidos A ideia Móbil Vaga Ou furta cor É que faz Os Cláudios A fórmula Suetônio Era fixa Minha ideia Fixa como Não me ocorre Nada que seja Sásfixo Nesse mundo Talvez a lua Vai Talvez as pirâmides Do Egito Talvez a afinada Dieta germânica Veja o leitor A comparação Que melhor lhe enquadrar Veja E não esteja Daí A torcer Meu nariz Só porque Ainda não chegamos A parte narrativa Dessas memórias Lá iremos Creio que Prefere A anedota A reflexão Como os outros leitores Seus confrades E acho que faz Muito bem Pois lá iremos Lá iremos Todavia Importa dizer Que esse livro É escrito Com pachorra Com uma pachorra De um homem Já desafrontado Da brevidade Do século Obra supinamente Filosófica De uma filosofia Desigual Agora áustera Logo brincalhona Coisa que não Medifica Nem destrói Não inflama Nem regala E é Todavia Mais do que Passatempo E menos do que Apostolado Vamos lá Retifique o seu nariz E tornemos Ao emplasto Deixemos a história Com seus caprichos De dama elegante Nenhum de nós Pelejou a batalha De Salamina Nenhum escreveu A confissão De Augsburgo E pela minha parte Se alguma vez Me lembro De Cromwell É só Pela ideia De que A sua alteza Sua alteza Com a Mesma mão Que trancar O parlamento Teria imposto A os ingleses Um emplasto Brascubas Não se riam Dessa vitória comum Da farmácia E do puritanismo Quem não sabe Que ao pé De cada bandeira Grande Pública Ostensiva Há muitas Vezes Várias outras Bandeiras Modestamente Particulares Que se hasteiam E flutuam A sombra Daquela E não poucas Vezes Lhe sobrevivem Mal comparando É como A raia miúda É que se Acolhia A sombra Do castelo Feudal Caiu este E a raia Ficou Verdade É que se fez Graúda E castelã Não Não A comparação Não presta Não Capítulo Cinco Em que aparece A orelha De uma senhora Senão Quando Estando Eu ocupado Em preparar E apurar A minha invenção Recebi Enchei Um golpe De ar Adoeci Logo E não Me tratei Tinha O implástico No cérebro Trazia Comigo A ideia Fixa Dos doidos E dos sortes Via-me Ao longe Acender Do chão Das turbas E remontar Ao céu Como uma águia Imortal E não Erra diante De tal Excelso Espetáculo Que um homem Pode sentir A dor Que o punge No outro dia Estava pior Tratei-me Enfim Mas Incompletamente Sem métodos Nem cuidados Nem persistência E tal foi A origem do mal Que me trouxe A eternidade Sabem já Que eu morri Numa sexta-feira De asiago E creio haver provado Que foi A minha invenção Que me matou Há demonstrações Menos lúcidas E não menos Triunfantes Não era impossível Entretanto Que eu chegasse A galgar O cimo De um século A figurar Nas solhas Públicas Entre macróbios Tinha saúde E robustez Suponha-se Que Em vez de estar Lançando os alicerces De uma invenção Farmacêutica Tratava de corrigir Os elementos De uma instituição Política Ou de uma reforma Religiosa Vinha a corrente De ar Que vence em eficácio O cálculo humano E lá se ia Tudo Assim corre A sorte Dos homens Com essa reflexão Me despedi Eu da mulher Não direi Mais discreta Mas com certeza Mais formosa Entre as contemporâneas Suas A anônima Do primeiro capítulo A tal Cuja imaginação A semelhança Das cegonhas Do início Tinha então 54 anos Era uma ruína Uma imponente Ruína Imagina o leitor Que nos amamos Ela e eu Muitos anos Antes E que um dia Já enfermo Vejo-a Assomar A porta Da alcova Capítulo 6 Timene Kileud Did Rodrig Kileud Cru Vejo-a Assomar A porta Da alcova Pálida Comovida Trajada De preto E ali Ficaram Durante um minuto Sem ânimo De entrar Ou detida Pela presença De um homem Que estava Comigo Na cama Onde jazia Contempleia Durante esse tempo Esquecido De lhe dizer Nada Ou de fazer Nenhum gesto Havia já Dois anos Que não nos víamos E eu a vi Agora Não qual era Mas qual fora Quais Foramos Ambos Porque Um Ezequias Misterioso Fizera recuar O sol Até os dias Juvenis Recuou o sol Sacudi A todas As misérias E este punhado De pó Que a morte Espalhar Na eternidade Donada Pôde mais Do que o tempo Que é o ministro Da morte Nenhuma água De jumenta Igualaria ali A simples Saudade Creiam-me O menos Mal é Recordar Ninguém se Fie da felicidade Presente Anela Uma gota De baba De caim Corrido o tempo E cessado O espasmo Então sim Então talvez Se pode Gozar Deveras Porque Entre uma E outra Dessas duas Ilusões Melhor é a Que se gosta Sem doer Não durou Muita evocação A realidade Dominou logo O presente Expediu o passado Talvez Eu exponho ao leitor Em algum canto Desse livro A minha teoria Das edições humanas Que o que Por agora Importa saber É que Virgília Chamava-se Virgília Entrou na alcova Firme Com a gravidade Que lhe davam As roupas E os anos E veio até O meu leito O estranho Levantou-se E saiu Era um sujeito Que me visitava Todos os dias Para falar do câmbio Da colonização E da necessidade De desenvolver A aviação férrea Nada mais interessante Para o morimbundo Saiu Virgília Deixou-se Estar de pé Durante algum tempo Ficamos a olhar Um para o outro Sem articular palavra Quem diria De dois grandes namorados De duas paixões Sem freio Nada mais Ao ir ali Vinte anos Depois Havia Havia apenas Dois corações Murchos Devastados Pela vida E saciados Dela Não sei se Em igual dose Mas enfim Saciados Virgília tinha agora A beleza da velhice Um ar áustero E maternal Estava menos magra Do que E quando a vi Pela última vez Numa festa De São João Na Tijuca E porque era Das que resistem Muito Só agora Começavam os cabelos Escuros A intercalar-se Com alguns Fios de prata Anda Anda Visitando os Difuntos Disse-lhe eu Ora Difuntos Respondeu Virgília Com um Muchocho E depois De me Apertar As mãos Ando a ver Se põe Os vadios Para a rua Não tinha A carícia Lacrimosa De outro Tempo Mas a voz Era amiga E doce Sentou-se Eu estava Só em casa Com um simples Enfermeiro Podíamos falar Um ao outro Sem perigo Virgília Deu-me longas Notícias De fora Narrando-as Com graça Com um certo Travo De má língua Que era O sal Da palestra E eu Prestes A deixar O mundo Sentia Um prazer Satânico Em mofar Nele Em pessoa Dirme Que não Deixava Nada Que ideias Estas Interrompeu-me Virgília Um tanto Zangada Olha que não Volto mais Morrer Todos nós Havemos de morrer Basta estarmos Vivos E vem do relógio Jesus São três horas Vou-me embora Já Já Eu virei amanhã Ou depois Não sei se faz bem Retorqui O doente É um solteirão E a casa Não tem senhoras Isso amana Há de vir pra cá Passar alguns dias Mas Não pode ser Antes do sábado Vigília Refletiu um instante Levantou os ombros E disse com gravidade Estou velha Ninguém mais Repara em mim Mas para cortar dúvidas Virei com Nho 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 era um bacharel O único filho Do seu casamento Que na idade De cinco anos Fora cúmplice Inconsciente De nossos amores Vieram juntos Dois dias depois E confesso Que ao vê-lo ali Da minha alcova Fui tomado Por um acanhamento Que nem me permitiu Corresponder logo As palavras afáveis Do rapaz Vigília Adivinhou-me E disse ao filho Nho Nho Não repares Nesse grande manhoso Que está aí Não quer falar Para fazer crer Que está à morte Sorriu o filho Eu creio Que também sorri E tudo acabou Em pura galhofa Vigília Estava serena E risonha Tinha o aspecto Das vidas imaculadas Nenhum olhar suspeito Nenhum gesto Que pudesse denunciar nada Uma igualdade De palavra e de espírito Uma dominação Sobre si mesma Que parecia Pareciam E talvez Fossem raras Como tocássemos Casualmente Nuns amores Ilegítimos Meio secretos Meio divulgados Vi a falar Com desdém E um pouco De indignação Da mulher De que se tratava Aliás Sua amiga O filho Sentia-se satisfeito Ouvindo aquela palavra Digna e forte E eu perguntava A mim mesmo O que diriam De nós Os gaviões Se bufão Tivesse nascido Gavião Era o meu delírio Que começava Fim do capítulo 6 Fim da primeira parte Da gravação Para continuar Ouvir Acesse Parte 2 Capítulo 7 Acesse Ouvir Acesse Ouvir Ouvir Amém.